A vereadora Michelle Collins fez um apelo à Secretaria de Saúde do Estado para providenciar com urgência a cirurgia de uma paciente com atrofia muscular espinhal, a menina Laurinha. É uma cirurgia extremamente importante, é uma cirurgia de urgência e emergência e nós fizemos um apelo ao secretário doutor Irã Costa. Eu gostaria de usar a tribuna dessa casa para apelar ao secretário que atenda esse pleito. Inclusive eu aproveitei a presença do governador em exercício aqui agora e acabei de entregar para ele o ofício e ele também entrou nesse pleito conosco para que a gente possa ter acesso ao secretário de saúde. Então eu gostaria que toda essa casa pudesse estar envolvida na causa da Laurinha para que essa criança possa ter uma qualidade melhor de vida, seu presidente. Eu tenho certeza que esse é o nosso papel de vereadores, todos nós aqui temos filhos e sabemos como é difícil e a gente vê uma criança sofrendo, uma criança que morre a cada dia e não ter perspectiva de cura, de tratamento. Apenas são coisas paliativas, ela quer apenas uma sonda para poder se alimentar. Então eu gostaria de pedir o apoio dessa casa nesse pleito para que nós possamos todos juntos fazer com que essa criança seja operada e essa criança tenha uma melhor qualidade de vida.